Pois é, e para a gente saber mais informações sobre os cursos técnicos integrados e subsequentes da Escola Agrícola de Jundiaí, que já estão com as inscrições abertas para quem tiver interesse, são vários cursos, dentre eles o curso de Gastronomia, Agroindústria, Veterinária e muito mais. E para a gente saber mais detalhes, a gente vai conversar agora com a Amanda Vogas, ela que é a coordenadora do curso de Gastronomia da Escola Agrícola de Jundiaí, já está aqui comigo, seja muito bem-vinda Amanda, primeiro fala para a gente, são vários cursos, dentre eles o curso de Gastronomia, como é que está acontecendo, quais são essas novidades que a Escola Agrícola de Jundiaí está trazendo para o estado do Rio Grande do Norte? O nosso curso de Gastronomia é um curso técnico subsequente, nossas inscrições estão abertas até o dia 19 de novembro, lembrando que não é só o curso de Gastronomia que está com as inscrições abertas do processo seletivo, nós também temos outros cursos integrados, que os alunos fazem junto com o ensino médio e o subsequente que você precisa ter concluído o ensino médio. O processo seletivo para a turma de 2024.1, ele acontece agora, no final do ano, e o aluno precisa fazer 15 questões de português e 15 questões de matemática. No meio do ano, no próximo processo seletivo, ele basta, ele dá entrada com o seu histórico escolar, é analisado a nota de português e matemática do ensino médio. Lembrando que a nossa escola fica em Macaíba, a nossa escola é das ciências agrárias, nós do curso de Gastronomia estamos lá porque a gente utiliza tudo do nosso setor produtivo da própria escola. E isso já é um grande diferencial, né, Amanda? Porque, inclusive, os próprios alunos, eles têm essa oportunidade de estar produzindo, fazendo várias receitas, utilizando os próprios alimentos de lá. Exatamente, isso realmente é o nosso grande diferencial no nosso curso. O aluno ter oportunidade de ir na horta, pegar um coentro, pegar uma salsinha, um alho poró, ter oportunidade de tirar o leite, pegar o leite do bovino, usar os ovos da avicultura. Então, isso é uma grande tendência da gastronomia e nosso diferencial do nosso curso. Usar realmente os produtos locais, né, e ser um fomento a mais para a economia no nosso estado também. Exatamente, a gente acredita que é muito importante que o aluno, ele aprenda a técnica, mas também saiba utilizar os produtos que ele tem disponível ali. Então, essa que vai ser a realidade dele do dia a dia. Amanda, em relação, né, voltando a falar sobre a questão das inscrições, quem tiver interesse, como eu falei, além do curso de gastronomia, a gente pode citar aqui, tem o curso de agroindústria, agropecuária, aquicultura, gastronomia que a gente está falando agora, informática e veterinária. As inscrições, elas acontecem até o dia 19 de novembro. Vamos só reforçar o meio, de que forma as pessoas podem se inscrever e o que é necessário. Nós temos o Instagram da escola, eaj.ufrn. Temos também o Instagram do curso de gastronomia, gastronomia.eaj. Lá no nosso abio, vocês encontram o edital da Comperv. Ou então, vocês podem procurar no Google, né, a Comperv, Escola Agrícola de Diaí, que vocês acham todo o edital, todo o procedimento para se inscrever para o nosso processo seletivo da turma de 2024.1. Lembrando que tem cursos novos e o curso de gastronomia, por exemplo, já está no quarto ano. Exatamente, a gente está completando no mês de novembro, nesse mês, o quarto ano do curso. Estamos com o projeto de abrir novos cursos. Vai fazer dois anos o curso mais recente da escola, que é o curso de veterinária. Nós temos o curso mais antigo da escola, que é o curso de aquicultura, que é um grande potencial aqui para o Rio Grande do Norte. Então, a gente espera vocês, lembrando que o processo seletivo se encerra no dia 19 de novembro. Ok, muito obrigada pelas informações. Conversamos com a Amanda Volgas, ela que é coordenadora do curso de gastronomia. Então, você se interessou, né, conhece alguém que concluiu o ensino médio, ou que esteja fazendo o ensino fundamental também, que tenha interesse nesses cursos. Aproveite essa oportunidade. Para mais informações, a gente repete aqui o Instagram da escola, é o arroba gastronomiaeaj. Janiera Lima, para a TV Assembleia.